A cultura popular é feita de festa e de encontros. Mas como ficam essas celebrações quando uma pandemia nos coloca longe das ruas, dos abraços e das músicas feitas em grupo. Em 2020, como parte da programação do projeto Sesc Paraty em Rede, convidamos os cirandeiros de Paraty para compor juntos, mas separados, cada um em sua casa, um desafio musical. E este é o resultado. Com esses vidros marvados, ninguém pode abraçar, namorar é só de longe pra não se contaminar. Ali atrás daquele morro, passa boi, passa boiado, também passa mulatinha do cabelo cacheado. Se quiser saber meu nome, o meu nome é muito feio, eu chamo o botão de rosa que a moça leva no seio. Se você sair de casa, pé ou de automóvel, por favor tome cuidado com a Covid-19. Estou saindo de casa com meu reminho na mão, já começaram a gritar, cuidado com o caminhão. Compadre, a coisa tá feia, e com essa pandemia, nós não tem mais alegria nem de fazer cantoria. Quero ver o Arara, quero ver o Arara. Passar pra outro, que o Arara vai ficar. Vou-me embora, vou-me embora, pela semana que vem. Quem não me conhece, chora, que dirá que me quebeia. Quero ver o Arara, quero ver o Arara. Passar pra outro, que o Arara vai ficar. A cultura popular segue viva, dentro de cada lar, na mente e no coração de cada artista. E nós seguimos nos cuidando, ouvindo as palavras dos mestres e aguardando o momento de retornar aos encontros e aos abraços. Legenda Adriana Zanotto